Sua suspensão a ar... Ar não. É turbo, de verdade? Turbo. Quanto que tá andando de pressão aqui? Um set. O quê? Cada um sabe que o seu carro pode fazer também, né? É. Mas alguém já te criticou, você assim como o Jabba, por andar turbo nessa altura? Parece um pombim, né? A válvula, piano. Tá andando com quanto de pressão? Um e meio. Ah, mano. Um e meio. Vai dizer que é original também? É original. Esses jovens nunca param, né, Will? Não para. Nunca, né? Nunca. E esse japonês, para ou não para? Não. Vem cá, Jabba. Eu preciso conversar com você. Sério. Sério, sério agora. Vamos começar aqui, ó. Que ano que é a saveira? 2009. 2009. Sua suspensão a ar... Ar não. Fixa? Não. Errou! É rosca. Rosca. Rosca é igual fixa, né? É, igual fixa. Você costuma ficar mexendo? Não. Não, né? Tá. Então vamos ver. Ah, sim. Eu te encontrei aqui. Não passa uma moeda aqui. Ó, não. Não, tô zoando. A moeda passa. Mas o dedo aqui, ó. Só que você me falou uma coisa, né? É turbo, de verdade? Turbo. Como? Cara, mas você não tinha que escolher uma coisa ou outra? Ou você anda turbão, ou você anda espancadaço. Você quis os dois. Os dois. Tem que ser os dois, né? Mas acelera? Dá pra acelerar assim? Às vezes acelera, mas nem... Às vezes. Não foi isso que eu ouvi. Não, não foi isso que eu ouvi. Fala a verdade. Você também é louco, você não é parâmetro. Você, você... Você também é louco. Então vamos falar com ele que viaja sempre, é verdade? Não, é verdade, mano. Viaja sempre com nós, é da rodada. Mas ele... Não, é verdade que ele não acelera? Não, é mentira. Isso aí não. Acelera. Você acelera, japonês. Você tá enganando a gente. Deixa eu ver. Vamos mostrar pro pessoal aqui essa verona, ó. Galera, é muito baixa. Muito baixa. Baixa de verdade. Posso abrir aqui? Olha isso, cara. Como que anda acima? Anda de 450. Vou virar a chave pra rapaziada ali aqui. Bonitinho, wide band. Tudo certinho, né? Ou seja, pra ser aquela saveira forte. Só que, mano, ele é maluco, cara. Ele anda muito baixo, mano. Ô, Japa. Não sei de nada. Fala a verdade, mano. Você acelera mesmo isso aqui, cara. Nessa altura. Abre lá o capô, deixa eu ver. Quanto que eu tô andando de pressão aqui? Um sete. O quê? Não, 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 não. Não é possível! Não é possível! Não, parou. Você tá andando com quanto? Um sete. Um sete de pressão? Ah, Japa. Tudo forjado. Original. O quê? Ou eu? É o original mesmo, cara? É o que? Um sete. Ah, mano. Não é possível, cara. Turbininha aqui é só na saída também, né? Porque final... Rapaz, é a pegadinha de saída. Mano... E o que você fez aqui? A caixa de roda? Caixa de roda. Levantou mecânica. Fez tudo que... Tudo que tinha que fazer. Ela é surf mesmo ou foi caracterizada? Não, é caracterizada. Caracterizada a surf. Não é a Salveiro Surf. Tá aí, galera. Anda de roda 18. Perfilzinho fininho. E louco de tudo, cara. A gente brinca assim, né? A gente tá tirando barato, mas... É... Lógico, só pra deixar o vídeo mais divertido. Lógico, né, meu? Eu acho que... Não tem essa. Se você quer andar assim, você tem que andar e acabou. O que é, né? Você quer fazer... É, lógico. O que tem vontade. É... A gente tá tirando barato aqui que a gente tá entre amigos, brincando, tudo. Mas... Galera aí. O que que realmente você é meio doido acelerar assim? E isso é verdade. Nada, mano. Isso é. Porque... Você tá ligado agora. São inconsciências. Você sabe disso. Acelerar um carro dessa altura, qualquer desnível de pista... É perigoso. É perigoso. Então, a gente tá falando aqui, mas... Você é um cara que tem consciência do que você tem também. Você tem o turbão porque você curte ali ouvir o barulho da turbina. Ouvi o barulho da válvula de prioridade ali espirrando. Mas... Você é um cara que é adepto ao carro muito baixo. Que é seu negócio turbo aí, mas não pode acelerar direito, que é perigoso e tal, né? É. Vocês perceberam que ele fala muito, né? Ele tá com vergonha, Japa? Ah, eu sou vergonhoso. Vergonhoso, né, mano? Caralho. Vamos mandar um abraço pra galera da Conexão dos Estados, que lá só tem doido também. É galerinha, só na hora. Né? E tá aí, galera. Só um vlogzinho pra mostrar pra vocês. Só veria o surf do nosso amigo Japa, que ele anda espancado turbo. É coisa de louca. Mas não é só ele que anda espancado turbo, não, né? Tem mais um doido. Tem louca aí. Vem cá, você. Tá vendo? Você não é parâmetro, não. A gente tem o G5 do Boy, que é parceiro também. Tá no rolê direto. Né, Boy? Você também não é muito parâmetro, não, cara. Você é meio doido. Eu sou, eu sou. Meio 1.0, né? É, né? Eu sei. Te conheço, viu? E, acreditem, também é fixo e também é turbo. Rosco na frente, fixo atrás. Rosco é meio a meio, né? É. Meio a meio. Offset da roda não ajuda. Pra lá atrás, aí tem que mexer uns negócios pra colar a rosco. Cara, mas anda muito baixo também. Mas, assim como eu falei com o Japa, tem consciência, né? A acelera, mas assim... Batoando turbo também, tipo, primeiro o meu carro, mas... O turbo, acho que se você tiver uma consciência em si, você conserva o motor e... É mais aquela saidinha, aquela coisinha de... Ouviu o espirro. É isso? Cada um sabe o que o seu carro pode fazer também, né? É. Mas alguém já te criticou, você assim como o Japa, por andar turbo nessa altura? Sim, principalmente, vamos falar assim, quem gosta de um carro turbo de arrancada mesmo, fala, você é doido, tipo, por conta da altura. Da altura. Não tem jeito, sei lá. Realmente, traz limitações. É. Mas tá lixo, hein, mano? Parabéns, viu? Claro, que essa coisa... Você fez um trabalho aqui na... Eu fiz. No Paralama? É, por causa do offset dessa roda, quando eu pintei o carro. Aham. Só ali, vamos ver. Vamos ver. Boa. Que roda que você tá usando aqui? A dezessete? Dezessete. Pneu? Não tem. Cara, o banco é tipo concha da vida. Isso, é um samarino. Samarino. Tá aí. Com ele é de curvinho, aí eu fiz ele nesse tecido aí. Nossa, ficou bonito aqui por dentro também. Usando a Futec 250. Volantezinho também. Futec, wideband. Completinho. Top. Vidro elétrico. O suficiente pra curtir um barato. Quero mandar um abraço pra galera dos que fecha. Sempre com a gente aí no rolê também. Baixo do litoral. Aquele quadradinho que... Meu, o brasileiro é apaixonado por quadrado, né, cara? Não adianta. Essa aqui é do nosso amigo Will, que tá em tudo quanto é rolê, mano. Esse cara é maluco. Tá em tudo, né? Esse carro aqui deve tá com uns... Três... Quantos mil quilômetros tem isso aqui? Quanto? 130. 130? 130 você rodou hoje. Esses jovens literalmente não param, né? Tem um desafio pra fazer... Alec, eu vou falar isso. O que que foi? Eu acho que pra completar o vídeo tem que fazer uma coisa. O que? Dar uma volta nessa vida com ele. Com quem? Com o Japa. Com o Japa? É. Vamos mandar o Japa, vamos dar uma volta aqui. Mas ele ia se ligar. Não, fica quieto. Não, medinho não, Japa. Vai na moral, hein, Japa. Eu tenho que editar esse vídeo, viu? Ó. É 450 da partida aqui, né? Não vejo a hora de montar meu Celta, cara. Você vai montar os 400 caras também? É, vai ser 450. Veja, já tá raspando lá atrás. O que que é? Mas você nem saiu do lugar, Japa. É, um pouquinho cego mesmo. Vamos dar só a volta no quarteirão. Nossa, cara. Olha. Isso aqui pra você é um grande desafio, né? Essa valeta aqui, pequenininha. Valeta, é. É um terror. Nossa, tá pegando tudo, Japa. Tá pegando. Não, mas não dá nem pra espirrar o carro, né? Porque tá raspando tudo. Nossa, Japa, mano. Você é louco, velho. Como que é andar sem raspar? Não dá, né? Não. Se não raspar, já tá estranho o negócio. Para de raspar, só. Desparou, tem que descer mais longe. Caramba, Japa, meu. Galera, eu... Vocês viram que eu andei na Tereza esses dias, a Kombi lá do meu amigo Luiz. E eu fiquei... E eu fiquei doido, né? Quando eu vim aqui. Fiquei e falei, meu Deus do céu. Só que eu nunca tinha andado num carro turbo tão baixo assim. Em tudo, em tudo. Olha, qualquer coisinha. Ó, vou passar num desnível pequenininho. Esses jovens não param, né, mano? Esses jovens não param. Japa, parabéns pela disposição, viu? Valeu, valeu. O importante é você estar feliz com o teu carro, curtindo o rolê. E... Olha isso, mano. Tudo chapeado, lógico, embaixo, né? Nossa, cara. O que é a garagem da sua casa, cara? Não, eu não... Fica na rua. Sério? Você guarda o carro na rua? Não. Tá zoando, mano? Não para dentro de casa, não. Não entra. E aí, você mora com quem, cara? Eu? Eu e meu namorado. Ah, então de boa. Seus pais não vão brigar que você está destruindo tudo lá, porque... É, morava... Tempo que eu morava com eles, eles brigavam, né? Você estragava tudo... Estragava tudo da garagem. Que você pode construir. É. Agora eu fui morar com a namorada lá e está mais de boa. Está certo, japa. Tamo junto, irmão. Obrigado. Satisfação, viu, mano? Obrigadão. Valeu e... Manda um salve para a rapaziada da Conexão dos Estados. Opa, galerinha da Conexão aí, ó. Da Raster também, pessoal lá. O Danilo. Tamo junto. Galera da hora. Tamo junto aí, tudo aí. Só japa louco na situação. É isso aí, rapaziada. Sete e oito filmes do canal, assim, diferente como andar na salveira espancada, turbão. Vocês viram aí? O negócio é tenso. Isso sim é cadeira elétrica, mano. Parece um pombinho, né? A válvula, a piano. Esses jovens não param. Opa! Eu vou dar uma volta com você também. Bora. Cara, mas que prioridade que é essa aí? Que dá só... Parece um assovio. É, a famosa piadeira, né? Que eles falam. Piadeira? Isso, lá de Goiás, né? Mas parece um passarinho, né? Isso. Mas vou tardar que ela devia mais devagar, segundo um pouco de pressão. Nossa, só tá pegando em tudo também. Só um pouquinho. Olha isso, cara. Parece um passarinho. Tá andando com quanto de pressão? Um e meio. Ah, mano. Um e meio. Vai dizer que é original também? É original. Ah, mano. Só o cabeçote que é... É que também não fica moendo direto, né? Não. Fala a verdade. Fala a real. Não fica moendo, né? Não. Não entra. Não entra. Anda de boa, né? Não se entra. Só pra ouvir o passarinho. É, mas dá pra zoar. Mas com a consciência. Tipo, você não pode segurar um final. Sim, sim, sim. Dessas coisas. Entendi. Mas lá, que dei de pressão. Pressão máxima. Pico. Cara, veio... Dois quilos. Dois quilos? E não estourou. Não, não estourou. É carburado. Aí a Futec tá só pra ignição. Pra controlar a ignição, ponto. Essa Futec tava em outro carro, não tava, não? Tava, mas toda zerada. O mapa tudo refluxo. Você deu dois quilos aqui, cara. Dois quilos aqui, mano. Em pico, sabe? É, sei. Sei, por isso que eu tô achando estranho, porque não quebrou, cara. Mas a vantagem do carburado é essa. O fluxo de ar é bem menor do que um injetado. Eu posso andar com mais pressão do que ali, que é um injetado. Que louco. Aí você trocou a alavanca também? É, pus essa engate rápido aqui. Isso aqui é pra não errar marcha, né? Assim, também ajuda pra não errar. Mas o engate curto, você traz uma vez. Ela vem facinho, né? Ela vem. A leca precisa dizer quem. Eu emendo marcha. Eu não tiro o pé de sarador pra trocar. Ah, você vai com o pé embaixo ainda? Vou com o pé embaixo. Cara, quanto tempo faz você ter com esse motor montado? Ele é 1.8. 1.8 e o cabeçote 2.0. Quanto tempo você tem montado? 4 anos. Mas já precisou fazer cabeçote, alguma coisinha? Só cabeçote. Porque eu tinha um cabeçote muito baixo e ele esquentava muito na rodovia. Era o pé na rodovia e ele esquentava. Aí eu pus esse cabeçote standard. Ele é 2.0, conduto aberto. Aí melhorou em questão de temperatura, essas coisas. Falou, mano. Falou, mais. Usa com consciência, hein, garoto? Opa, certo. Ai, galera, mano. Vamos mostrar o cofre pra galera. Aqui já tá usando a turbina maior. 50. Cinquentinha. É tem que ir de guerra, né, mano? Na real. Ah, cara, motorzinho AP. Não é? Tem que ir de guerra. 50, mano. Pintou a tampa, deixou vermelhinho aqui, colocou os cabos. Olha a válvula passarinha, olha a válvula passarinha. Parece um passarinho, não é, mano? Parece. Subia lá, subia lá. Vamos ver um pouquinho. Ó, você já... Meu, parece um passarinho, cara. Ele acelerou ali, os passarinhos tudo ficou doido aqui na árvore. Quer ver, ó? Isso aí é correia, tá? Isso aí é correia. Isso aí. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui porque os policiais vão subir na rua. Acabou. Se eu tiver de filme diferente como o seu carro, vamos pro hotel. Vamos. Vamos. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri